Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como você faz de forma fácil para você voltar para o Windows 10 caso você tenha feito a atualização do Windows 10 para o Windows 11 e aconteceu algum problema, ou você não gostou, ou está lento, enfim, aconteceu alguma coisa e você se arrependeu e quer voltar para o Windows 10 saiba que é totalmente possível isso, assim que você acabou de fazer a atualização tem uns dias assim que dá para você voltar e eu vou explicar para você agora como você faz para fazer isso antes porém, desculpa interromper, mas eu preciso passar para você que ainda está o desconto, é por tempo limitado não sabemos quando vai terminar pessoal, 60% de desconto aí com a PESC Plus VPN com VPN limitada com o password manager que é o gerenciador de senhas e você ainda tem 60% de desconto entrando pelo meu link e na hora da compra é só colocar o cupom BPV, o nome aqui do canal, tudo maiúsculo e você ganha mais 30% fora o presente aí da Bonox de 20 reais de crédito para você gastar lá na loja deles então não perca tempo, link aí na descrição e no primeiro comentário fixado então vamos lá pessoal, eu já estou aqui no Windows 11 e esse vídeo aqui é um complemento do vídeo de ontem ontem eu ensinei como que você faz para atualizar do Windows 10 para o Windows 11 de forma gratuita mesmo que o teu computador não atenda os requisitos, mantém os arquivos, mantém programas, mantém tudo então é uma maravilha esse procedimento mas caso você tenha feito isso e por algum motivo você ficou insatisfeito e você deseja voltar para o Windows 10 de forma fácil saiba que é totalmente possível, basta você acessar aqui ó, menu iniciar do Windows, configurações vem aqui em sistema, aí aqui em sistema você vai procurar a aba recuperação e observe que aqui na aba recuperação, você tem aqui a opção retornar, tá vendo? aqui ó, se esta versão não estiver funcionando, tente voltar para o Windows 10 aí você pode clicar aqui em retornar agora preste atenção, Leonardo, não está aparecendo mais essa função para mim, está apagado, não está clicável então é porque de repente já passou mais de um mês passando mais de um mês, a Microsoft, ela remove essa pasta aqui, quer ver ó este computador, diz colocar o C, tá vendo? Windows.old como nós estávamos nessa máquina, estávamos no Windows 10 e passamos, atualizamos para o Windows 11 quando você faz a atualização, a Microsoft, ela deixa uma pasta aqui referente ao teu sistema operacional antigo facilitando você voltar através daquele botão lá, entendeu? Caso dê algum problema obviamente que se você, por exemplo, efetua uma limpeza de disco a limpeza de disco apaga essa pasta, aí aquele botão não vai estar disponível se você, por exemplo, passou 30 dias, mais de 30 dias, a própria Microsoft, ela remove essa pasta aqui porque ela só fica, essa pasta para você ter uma ideia, ela tem mais de 20 GB porque ela contém a versão anterior Leonardo, mas se for o meu caso, não está aparecendo mais lá o botão retornar como você está mostrando aí não é bicho de sete cabeças não, você pode baixar a ISO do Windows 10 a versão exata que você estava criar um pendrive bootável e fazer uma formatação na tua máquina aí você instala o Windows 10 do zero outra vez que vai funcionar também mas se é o teu caso, você ainda tem o botão aqui retornar e você quer voltar para o Windows 10 é só você clicar aqui, retornar vai aparecer aqui, preparando tudo aí vai perguntar aqui, por que você está desfazendo a atualização no meu caso aqui, eu vou botar por outro motivo que é só para teste mesmo vou clicar aqui em avançar verificar se há atualizações antes de voltar, tente instalar atualizações mais recentes pode corrigir problemas que você está tendo então uma dica também, no vídeo de ontem eu ensinei para vocês que assim que você fez a atualização vá para o Windows Update e bota lá para verificar se há atualizações vão aparecer várias atualizações você bota para atualizar depois que baixou, instalou tudo você reinicia a máquina volta novamente no Windows Update bota até que o Windows Update não apresente mais nenhuma atualização caso você já tenha feito tudo isso e não resolveu o problema caso você queira voltar para o Windows 10 devido a algum problema aí você tem que botar aqui, não, obrigado não quero mais verificar se há atualizações não eu quero realmente voltar o que você precisa saber isso pode demorar algum tempo você só poderá usar o computador depois de tudo concluído deixe-o conectado e ligado após voltar, você deverá reinstalar alguns aplicativos e programas então, alguns aplicativos e programas vão se perder nesse processo você perderá as alterações feitas nas configurações após atualização para o Windows 11 então, tudo aquilo que foi mantido do Windows 10 para o Windows 11, você perde seus arquivos têm backup? isso não deve afetá-los mas é melhor estar preparado lembra quando eu ensinei para você atualizar do Windows 10 para o Windows 11? lá, a Microsoft promete manter tudo programas, configurações e os seus arquivos nesse processo aqui, programas e configurações esquece você vai ter que reinstalar tudo de novo e sobre os arquivos, promete manter mas ele alerta, é bom você ter um backup caso dê algum problema e eu até falei no vídeo de ontem também independente se a Microsoft promete manter os seus arquivos tenha backup e esse é o segredo e mais de um, tá? para você ter a proteção aí dos seus arquivos então, eu vou clicar aqui em avançar não seja bloqueado se você usou uma senha para entrar no Windows 10 verifique se você a conhece você não poderá entrar sem ela aquela senha que todo mundo tem que saber, né? aquela senha de entrar no Windows então, beleza eu já sei a minha então, eu vou botar aqui em avançar obrigado por experimentar o Windows 11 a gente ainda bota aqui um alerta, né? se você acabar perdendo a busca a segurança e a inicialização aprimoradas volte para o Windows 11 a qualquer momento caso depois que cabe suporte você queira voltar você sabe que você pode voltar aí para o Windows 11 a qualquer momento então, eu vou clicar aqui voltar para o Windows 10 ele vai fazer o processo aqui de reiniciar atualização mantém o computador ligado aí é só você aguardar segue o passo a passo até que tudo seja concluído e já estou aqui novamente no Windows 10 vamos entrar aqui, ó a senha direitinho que é o PIN, né? e prontinho voltamos para a versão aí do Windows 10 no meu aqui, pessoal foi bem rápido, tá? o procedimento não demorou nem 3 minutos para poder restaurar para a versão anterior aí no teu caso aí pode ser que demore um pouco mais enfim mas aí você aguarda fazer o procedimento como você pode observar já estamos aqui novamente no Windows 10 beleza, pessoal? mas lembrando, tá? faça isso só se você realmente ah, não gostei como tem suporte ainda vou querer ficar usando o Windows 10 até acabar o suporte beleza, tranquilo ah, tive algum problema questão de problema muitas vezes se resolve você fazendo todo o processo de novo entendeu? então, caso você queira fazer é só você fazer o processo de novo você pode voltar para o 10 e depois tentar de novo ou então fazer uma instalação limpa de repente resolva o problema que você teve ao atualizar né? eu particularmente sempre fiz as atualizações e nunca tive problema tá, pessoal? meu computador aqui já faz o que? já faz mais de 5 anos que eu não formato ele para vocês terem uma ideia toda a versão nova do Windows eu sempre faço a atualização funcionando perfeitamente até os dias de hoje e estou deixando para você que não assistiu o vídeo de ontem e de repente você está interessado a atualizar para o Windows 11 de forma gratuita sem perder a tua licença do Windows 10 está aqui o vídeo vou ficando por aqui um grande abraço fiquem todos com Deus e como de costume você sabe nos encontramos no próximo vídeo Música 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 Música